A Casa Orléans e Bragança, também Casa Orleans e Bragança como é conhecida, é um ramo da dinastia francesa de Orleans. Ela descende por lado masculino da Casa de Orleans da França e por lado feminino do ramo brasileiro da Casa de Bragança. A Casa foi fundada com o casamento de Isabel do Brasil e Gastão de Orleans com o Didê e nunca foi reinante como fora a Casa de Bragança com Pedro I e Pedro II. Desde a proclamação da República do Brasil, em 1889, seus descendentes reivindicam o trono imperial do Brasil.